O proprietário da Fiat Toro veio se chocar primeiro com esse cidadão aqui do Ford Ka que ocasionou a batida na árvore e em seguida ele retornou e bateu aqui na lateral do carro dele aqui já não satisfeito bateu aqui na lateral segundo uma pessoa que estava na rua aqui, uma moradora de uma dessas residências falou que o cidadão da Fiat Toro estava armado, estava armado o proprietário do Ford Ka teve que sair pela janela do seu veículo pois ficou preso aqui ó, a porta não abre é o terceiro segundo tempo